No Rio Grande do Sul, há dinheiro para investimento em tecnologia da informação e telecomunicações em 2023? Não tenho dúvida. Na verdade, o digital foi no governo anterior de Eduardo Leite uma estratégia, ou seja, estava no centro da estratégia, no mapa estratégico do governo, e na reeleição de Eduardo continua igual. Ou seja, ele considera a digital como sendo o eneibro para poder prover melhor serviço ao cidadão através de uma plataforma digital, ou seja, a comodidade do cidadão poder utilizar, tanto no meio físico quanto no meio digital, no conselho do Omnichannel, a mesma experiência, utilizando tecnologia da informação. E, além disso, utilizar também o digital como foundation para desburocratizar o governo, facilitar os processos internos também. Então, existe sim verba, nós apresentamos hoje de manhã que são em tecnologia de informação, no governo nós temos mais de um bilhão, e na Procegues também, na Procegues para a preparação da empresa, seja em termos de infraestrutura, software e serviços para atender o governo. No ano passado, nós aprovamos um investimento de cerca de 90 milhões, dos quais 72 milhões vão ser utilizados esse ano, em 2023, em OPEX, não é capitalização, não é investimento em equipamentos, é investimento em serviços, investimento em softwares, por exemplo, cloud, que está dentro de serviços, nós temos mais de 78 milhões só dentro da Procegues para poder investir, fora o que nós vendermos, passamos a vender para o governo, por exemplo, de cloud, que utiliza a verba do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Falando em cloud, a Procegues esteve à frente de um primeiro grande processo de compra conjunta de prods. Houve sabores, houve dissabores, o edital foi, o edital voltou, o edital saiu. Quais são os resultados práticos dessa compra conjunta? Ou seja, é um projeto que levou para se preparar, o projeto para ir para o mercado, um ano e meio. Porque o grande desafio de um projeto como esse, primeiro, é buscar o alinhamento entre as prods, tanto em termos de catálogo de serviços, quanto em termos de volumetria. Ou seja, quais são os serviços que a gente vai colocar no nosso catálogo, que atendam todas as prods e, olhando a três anos à frente, qual é a volumetria disso em cada prod, portanto, nas 11 empresas que participaram, nove prods, uma empresa de energia elétrica de Minas Gerais e uma prod municipal de Porto Alegre, que também participou desse grupo. Qual é o grande ganho? O ganho inicialmente financeiro, ou seja, a escala nos permitiu ter uma redução em relação ao preço de referência de quase 40%. Então, nós utilizamos, na época, o valor, trazendo a volumetria nossa, logicamente, o valor de referência do Ministério da Economia corrigido, e, em cima desse valor de referência, nós conseguimos ainda uma redução de cerca de 40%. Esse é um ponto. Então, do ponto de vista financeiro, a união entre as prods permite com que nós consigamos contratar de forma mais barata. Além disso, nós conseguimos padronizar a cor de nível de serviço, a SLA. Ou seja, a responsabilidade dos fornecedores que ganharam, só para lembrar, nós tivemos no lote 1, os fabricantes foram a AWS, foi a Huawei e foi a Oracle, e o lote 2, que tinha somente o Oracle Enterprise, e se criou um lote 2 justamente para aumentar a competitividade no lote 1, foi a Oracle que ganhou, e o broker dos dois lotes foi a Data Center, que foi a empresa, o broker que ganhou o certame. Então, isso também nos traz, então, uma padronização, um nível de serviço igual para todas as prods. Então, eu acho que, nesse primeiro momento, esse é o grande ganho. Para quem já investiu em cloud, prossegue-se um exemplo, prossegue-se hoje, tem um ambiente on-premise, tem um ambiente de cloud privado, tem um ambiente público, a parte de sistema de colaboração com a Microsoft, da Microsoft, e agora tem essa possibilidade de ter cloud pública. O que a gente consegue com isso? Um outro ganho é poder harmonizar e colocar os nossos sistemas onde eles possam ter mais eficiência do ponto de vista de performance e redução de custos. Então, não faz o menor sentido, por exemplo, para colocar um sistema legado, em COBOL, o antigo, no ambiente de cloud. Eu vou manter ele no meu ambiente on-premise. Da mesma forma, não faz sentido eu ter dentro de um ambiente on-premise, um ambiente de desenvolvimento e homologação, onde eu só uso de dia, e se eu tiver isso no on-premise, estou pagando à noite também. Esse já vai, no caso da prossegue, já vai para o ambiente de cloud em seguida. E, a partir de agora, através de microserviços e containers, as aplicações estão moldadas para que elas rodem de forma eficiente no ambiente de cloud pública. Existe uma possibilidade desse contrato de cloud ser expandido? Existe a possibilidade de mais pródes e órgãos fazerem adesão. Ou seja, além das 11 que inicialmente entraram no acordo, e, portanto, geraram ata de registro de preço, se hoje uma próde, que naquele momento, por qualquer motivo, não tinha ainda a maturidade necessária para o ambiente de cloud, quiser fazer adesão à ata, isso é como qualquer outra ata, é possível. Para isso, nós criamos um comitê para avaliar a adesão de quem estiver interessado nisso, que é formado pela diretoria da BEP, mas a prossegue-se e a prodenge. Hoje, a prossegue-se e a prodenge estão na diretoria da BEP, mas pode ser que amanhã não esteja. Então, como eles foram, vamos dizer assim, os principais pródes que coordenaram isso, ou seja, foi a prossegue-se, é verdade, mas a prodenge também ajudou muito. Então, pelo conhecimento adquirido, a gente manteve essas duas pródes como avaliadores de alguma empresa ou algo que queira aderir, mesmo que na frente não esteja na diretoria da BEP. Léo, como dar maior protagonismo, porque houve uma, vamos supor assim, as pródes perderam espaço. Como dar maior protagonismo às pródes nessa era de transformação digital? Olha, primeiro, a gente está fazendo muita coisa boa que não é divulgada. Então, eu acho que a gente tem aos pouquinhos estar fazendo isso, mas ainda de forma individualizada. Então, no Rio Grande do Sul, a gente deu muito mais publicidade a uma contratação como essa do que propriamente a BEP. Então, a BEP tem que fazermos mais projetos desse tipo e comunicarmos melhor isso para a sociedade em geral, porque no final do dia a gente está contribuindo para reduzir o custo do Brasil. Ou seja, quando tu tens em relação ao preço de referência quase 40% de redução de custo e faz isso de forma conjunta e não individualizada, então, não é só a questão do preço de referência, que se fosse individualizado seria mais caro ainda do que o preço de referência. Então, isso contribui com que nós possamos sermos mais protagonistas e, primeiro, em prover serviços mais otimizados, com entregas mais rápidas, através de provisionamento de cloud, é diferente de um ambiente on-premise, e reduzir o custo do Brasil. Uma outra forma é que as próteses têm que cada vez mais estar dentro do negócio. Então, é um exemplo nosso, lá do Rio Grande do Sul. Nós participamos de um fórum de discussão de extensão do governo, ou seja, o governador, junto com os secretários, fala de educação, fala de saúde, fala de segurança pública e fala de TIC, fala de tecnologia da informação. Quando a tônica é tecnologia da informação, nós estamos na mesa de decisão do governo, junto com o governador e os secretários. É um protagonismo diferente do que existia no passado, aí falando da Procex, onde nós éramos considerados só como uma empresa de TI do governo, e não como alguém que definiria a estratégia de tecnologia, de estratégia de dígito do governo, que foi o que aconteceu na gestão passada do Eduardo Leite, e é o que continua acontecendo, vai acontecer nessa próxima gestão. Estando perto do negócio, nós temos maior possibilidade de sermos enxergados como protagonistas e melhorias do serviço ao cidadão através do dígito. E é isso que nós estamos buscando na nossa PROD lá e tentando aqui na ABEP fazer a mesma coisa, unindo as PRODs. Obrigado. Obrigado.